Trazer essas duas no programa é pra gente chorar de rir. Calma, Sheila! Eu já vou chamar a participação. Eu só tô pedindo pro nosso público continuar aí que a gente já vai bater muita conversa, muito bate-papo, mas pode colocar o recado. A Lene, minha vizinha tem 103 anos e é ótima com plantas. Isso mesmo, 103 anos? Meu Deus, Dete! Lodi, alguém na sua família que tem tudo isso? Não, na minha família eu nunca vi alguém chegar com 103 anos. É verdade. A minha sogra tem quase perto, mas não sei se chega tão longe. O nome da minha sogra é Perpétua, mas ela ainda não tem 103. Mas ela vai chegar porque é perpétua. Gente, que delícia, né? A gente viver até essa idade. Qual é o recado, Sheila? Fala, Sheila. A Sheila tá falando hoje, gente. O recado do Romário. Ó, o Romário é o nome do meu pai. Gosto demais do ver mais. Ó, um poeta! Um poeta! E não é meu pai ali, não. Que pai não conta. A Jaque, um beijão pra Dete. Essa linda, ela é a mais espivetada. Espivetada. Como é que fala? Espivitada. Espivitada, gente. Tem que de Itajaí. Beijo, Jaque. Obrigada. Tá difícil ser espivitada nesse inverno, né, querida? Aqui em Caranga, a gente, minhas mamícas, tão até meio vesga. E o que é ser? Pedalar em canguros de dedo, tudo o que? O que é ser espivitada? Espivitada é tacada. Tacada espivitada. Não sabias essa, amiga? Tu não sabe o que é espivitada? Tá, estou. Tu que és carioca, tu não sabias isso. Capaz, guria. Tu sabes que eu e a Lodi estamos no meio de uma polêmica, né? Ah, conta, conta, conta. Porque esse show que a gente vai fazer em Itajaí amanhã, é o último, às 8 da noite, no Teatro Municipal, e a turnê vai acabar. E o povo está especulando. Dizem que eu e a Lodi saímos no cacete, que nós brigamos, que nós não se demos mais. E não tem nada a ver, né, Lodi? Ah, não tem nada a ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Foca bem nos olhos, gente. Porque os olhos entregam quando a gente está mentindo. Meu Deus, olha que coisa linda, Guri. Não brinca. Olha, quase assim. Ah, isso é coisa linda. O close que der no He-Man, guria. É o sósia do He-Man. Olha ali, eu tenho a força. Ah, você andou fazendo preenchimento, hein? Estou vendo. Não, não, quem fez? Ela fez preenchimento, ela botou uma papada a mais, percebe ali, guria? Senão tem três pescoços ali de baixo. Todinha. Não, não, não. É só para ser diferente, né? Daí coloca uma papada a mais. Ela é fashion, entendesse? Fashion os olhos, né? Mas assim, a gente está bem empolgada, Flávia, para essa turnê. Porque já estamos quase um ano em cartaz. Estamos se despedindo. A nossa amizade continua. Vamos fazer vídeo, né, Lodi? Com certeza, vai ter ainda vídeo. Vai ter monicô. Mas o show é o último. Então quem não for amanhã, 8 da noite, no Teatro Municipal de Itajaí, não vai ver mais. É a última chance. E os ingressos estão quase acabando, guria. Já está quase acabando. Sério? E é onde que compra o ingresso? Ah, compra lá no Teatro Municipal, compra na padaria Milpãs, compra na internet, compra em todo lugar. Isso. Tem que passar ni alfa para tu não ficar sem. Tem que correr lixeiro porque já está acabando. Todo mundo quer ver. Mas a gente pode esperar novas turnês? Com certeza, com certeza. Depois vai continuar. Gente, o show sempre vai continuar. O que acontece é que a oportunidade de rir com esse show é a última. E é impagável, né? Meu Deus, guria, eu ia assim, as pestes juntos. Não, não, nós somos suspeitos a falar, né? Nós não podemos falar. Quem tem que falar é quem viu o show, né? É, claro. Vamos vir aqui dizer que é ruim, né? É, e não esquece que vocês me prometeram uma receita, hein? Com certeza. Temos que combinar essa gravação. Nós vamos ensinar. As catarina ensinando para carioca é uma coisa bem catarina, um prato bem típico. Uma schwarzawa. O que o pessoal de casa acha que a gente deveria ensinar para a Flávia? Eles podiam mandar essa dica, né, Flávia? Isso. Eu queria te ensinar a fazer uma schwarzawa, né? Que é uma sopa com sangue. Bem típico. Tu vai adorar uma delícia. Sangue de Jesus tem pra ter. Não, eu preciso experimentar, não, né? Sague de fato, não de Jesus. Mas aí a gente pede para o cinegrafista fazer a degustação. Isso. Tem que ser tudo. A gente faz a sopa de sangue e dá bonitinha ali com ele, ó. Ai, gente, eu não me aguento. Portamos agora para o verbais. Tem mais participação, Sheila? A Sheila, quando é para falar, não fala. Sei louca, pombaca, fala aí. Ai, Julia, estou uma tacada hoje. E meu presente? Cadê? Ah, o teu presente está aqui, ó. Além da vaca, né? Bora, uma vaca e eu te trouxe outro presente, ó. Bordei teu nome, mas eu achei que teu nome era Gilles. Não é Gilles o nome dela? Bordaram errado. Eu mandei bordar? Toma. Você está aproveitando o presente de outra pessoa, né? Nada mais incrível que ganhar um par de meia, né? Não. Não tem nada mais. Fecha nelas, que eu quero calçar a meia, gente. Isso aí, a sua vida dela fez fiado, tá? Ó, se vocês não querem erar na hora de dar um presente, compre um par de meia, um par de louça. Nunca é demais. Nunca é erar, claro. E a gente que está na TV, eu acho que a gente aproveita e lança moda, né? Com certeza. Então, assim, eu já vou mostrar para vocês. Eu não esqueci da Flávia, eu preparei meu presente. Eu só não estou mostrando ainda porque eu estou de vestido, mas calma aí. Espera aí. É porque... Pronto, lançando moda. Olha, assim, meu nome. Meu Deus, que perna branca. E como serviu a gíria de sentir, né? Isso... Pior que dá, tá, nega? Não fica ruim, não. Ó, viu? É que tu tens um porto de cambacica chique. Se tu colocar isso, semana que vem as estajais estão tudo com a meia na canela. É verdade. É verdade, é verdade. Isso é verdade. Ainda na TV, todo mundo vê. É, eu adorei porque eu passo frio aqui para ficar chique para o pessoal de casa. Tu quer ver semana que vem? Minhas pernas tudo roxas. Quando tu olhar na rua, todo mundo vai sair com vestido e calça. Claro, isso tem que usar, sabe por quê? Ah, eu adorei essa combinação aqui, ó. Se tu fica com as canelas de fora, te dá infecção urinária, porque tu sabes que a bexiga fica na canela, né? É? É, aí tem que esquentar bem a canela para não ganhar infecção urinária. Agora tem participação, Sheila? Tem. A Paula dá um cheiro na Dete, na Lodi, por mim. Amo essas... Gente, eu não sei nem falar. Como boquinhas? Como boquinhas? Com o Paula, tu larga a mão e vem tudo esse cheiro em nós amanhã, 8 da noite no teatro municipal. No teatro, em casa aí. É, mas que a lixeira. É, porque tá acabando mesmo. O neguinho, eu preparei, eu não esqueci de quitar, eu tenho um presentinho para te dar. Só quando eu trouxe osso, porque é um congelado de camarão, de cascadinho já, tá? Só trouxer os seus congelados, é uma catinga de baixo, de Deus livre. E também ingressos para o show de amanhã, claro, para ti, para a Sheila e para o pessoal que segue Vermais, mas aí fica contigo com a contagem. Ah, gente, é isso mesmo, ó. Elas deixaram um par de ingressos e amanhã que a gente vai dar para você de casa esse par de ingressos lá no Insta do Vermais, que é arroba Vermais Itajaí. Então já entra lá, já segue a gente, que você acompanha também os bastidores. E amanhã você ainda vai levar um par de ingressos. Tem ainda participação? Hoje é meu aniversário. Ah, vamos cantar parabéns para a Mimi? Parabéns! Parabéns! Maravilhosa! Ah, quando eu dar mais piseiro lá, daí eu trago uma para ela também. Para a Mimi também. Sônia! Olha, quase que parece, guria. É que lodeamos, Sônia, juntos. Gente, cadê a Sônia? A Sônia tá em casa, né, que é agarrada no cigarro, mas ela é leve. Ela fica um pouco enciumada da Lodi. Antes ela não tinha, agora ela tem. Ela tá bem feliz que vai acabar a turnê. Ela tá amando. Deth, nós só temos que falar uma coisa, lembrar todo mundo que o show é amanhã, sexta-feira, não é sábado e domingo, é sexta-feira. No Teatro Municipal, às oito da noite. Então não fica em casa, vem danizada! Tem mais recado, Sheila? Não, a Sheila tá nervosa com a gente. Ah, ela tá brava. A Sheila, pô. Pô, escuta, a Deth diz que as coisas se escaparam. Olha lá, a gente tem que encerrar já? Já, mesmo, já acabou! 还有? Provação! Provação! Tchau.